E aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Terra dos Lápides, onde iremos encontrar e derrotar o nosso quarto colosso, ok? Então, bora lá! Abra! 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 E aí? Oh... Abra! E aí? O que é isso? 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 O que é isso?